Olá, eu sou a Sofia, mais conhecida como a tripeirinha e dou dicas na minha página para aprendermos a cuidar das nossas plantinhas. Fui convidada pela Lujá Merlã para participar nos dias do jardim e desafiada pelo meu amigo Diogo a inserir mais plantinhas na minha casa. Com alguns truques que a minha amiga Joana do canal Oda Joana me deu, vamos fazer uma floreira, um jardim vertical para as nossas plantinhas. Para este projeto vamos precisar uma cavilha, um grampo, precisamos de uma ripa de madeira de pinho, para cortar a madeira precisamos de um tico-tico ou uma serra circular, o que vocês tiverem, um barbequim, uma broca para madeira de 8mm, um esquadro, um nível, precisamos também de fita de pintor, corda, vazinhos e plantas à escolha. Vamos fazer um corte na nossa tábua com 50cm. Vamos pegar no nosso ajudante e no nosso esquadro e assim conseguimos uma linha reta perfeitinha. E a nossa perpandiguada. Cá sai. Vamos pegar agora no nosso tico-tico e fazer aqui um pequeno truque que a Joana me ensinou para a marcação sair perfeitinha. Porque muitas vezes acontece-me de fazer isto. Uma linha curva. Não queremos. Então, precisamos do nosso ajudante, pomos o nosso tico-tico no sítio onde queremos cortar e agora encostamos aqui este nosso bloquinho de madeira. Ok? E agora é que vem isto. Pegamos no nosso grampo, isto dá imensa ajuda, e eu agora vou prender aqui o nosso ajudante à nossa tábua. E assim a nossa máquina já não vai deslizar. Agora vamos fazer uns furinhos nas nossas tábuas, onde vão passar as cordas que vão segurar as nossas prateleiras. Vamos cortar agora a nossa cabilha e vamos cortar um pouquinho maior que as nossas prateleiras. As nossas prateleiras têm 50 cm, vamos cortá-la com 60 cm. Vamos agora aprender a fazer em macrame o suporte das nossas prateleiras. E é super simples. Vamos aprender a fazer o nó em espiral. Começamos assim com uma voltinha, pomos por trás da nossa cabilha e puxamos as outras duas partes, as outras duas pontas. e fazemos o mesmo com outra cordinha. Esta aqui é a mais pequenina que é para vos mostrar como fazer. Assim. Juntamos. E punimos. Esta é a base do nosso nó. Vamos começar a fazer bem devagarinho o nosso nó. Não se preocupem, eu vou ser bem lenta a explicar. O que é importante saber? Estas partes de fora, estas duas cordinhas de fora, são as que vão ter ação, as que se vão mexer. As de dentro vão ficar sempre quietinhas. Então, pegamos nesta menina aqui, damos a volta, assim, um C, ok? Nesta deste lado, passamos por baixo e metemos assim num buraquinho. Puxamos, apertamos, até juntar aos nossos nozinhos lá em cima. Só assim. Super simples. E agora o que é que fazemos a seguir? Exatamente a mesma coisa. Passamos assim com um C, passamos pela frente ao outro lado, metemos no buraquinho que fizemos e voltamos a apertar. E isto, sucessivamente, vamos fazer uma espiral. Vai ficar muito fofinho. Agora ficou assim com esta pontinha bem fininha e é muito mais fácil, então, passarmos pelo nosso buraquinho. É só puxar agora. Vamos continuar a desenvolver a partir aqui já da parede para termos a certeza que isto fica nivelado. Para isso usamos o nosso nível e não se esqueçam que esta parte aqui de trás é sempre um pouquinho mais curta que esta aqui da frente que fica na diagonal. Vamos fazer aqui uns nozinhos para prender a nossa prateleira bem segura e depois fazemos um bocadinho de macrame e põemos outra prateleira e acabamos. Reparem que eu pus isto aqui não foi por acaso, é porque estamos mesmo coladinhos à janela que é um dos grandes erros que nós cometemos com as nossas plantinhas que é pô-las muito longe da fonte de luz. Todas as nossas plantas precisam de fazer fotossíntese. Quanto mais pertinho da janela, melhor. Terminamos o nosso DIY. Está lindo de morrer. Uma pequena dica. Se vocês quiserem pôr aqui umas franjinhas é só pentear assim um pouquinho que ela fica com o ar mais solto. Todos os materiais que vocês veem aqui vieram da Le Roi Merlin e agora vamos à minha parte favorita. As plantinhas. Agora um pequenino truque que eu utilizo nas minhas plantinhas é este que vos vou dar agora. Então, esta planta é uma calateia muito exigente relativamente à rega. Isto quer dizer que vocês não a podem deixar muito tempo seca porque algumas pontinhas castanhas podem aparecer. Ela vai mesmo sofrer se ficar muito tempo seca. E o que é que vocês podem fazer? Mesmo que gostem deste ar assim dos vasos de barro que são muito porosos e deixam a umidade escapar muito rápido vocês podem manter a vossa plantinha no vaso de plástico que não é poroso. Mantenha ali a umidade e a plantinha fica mais contente durante mais tempo. Demora mais tempo a secar. Uma pequenina dica para estas plantas que têm assim a folha mais fininha. Ela fica mais contente. Agora, já que o Diogo me desafiou a incluir mais plantinhas na minha casa como se ela precisasse eu vou desafiar a Joana a incluir mais plantinhas na casa dela que bem precisa. Joana, aceitas o desafio? E espero que aí em casa também e sim, vamos provar que também é possível ter estes belos jardins em espaços pequenos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto